Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Ele não teve essa chance, o pessoal falou assim, mas você nunca deu chance pra ninguém. É verdade. Você nunca perdoou ninguém, você bateu em todo mundo o mandato inteiro, você não merece uma segunda chance. Então lá na Câmara, quando eu denunciei o caso da Covaxin ao presidente da República, quer dizer, quando eu fui amigo do presidente da República, e acho que fui muito amigo dele, porque se ele tivesse me escutado eu não tinha perdido os 10 pontos que hoje eu tava fazendo falta pra ele. Os 10 pontos que ele perdeu foi quando colou a pecha da corrupção nele. Ele sabe disso. E tanto sabe disso que ele acabou de fazer um podcast que ele fala, e eu vou postar isso com muito prazer, até sexta-feira, eu ia postar amanhã, mas eu vou postar sexta, pro pessoal passar o final de semana remoendo. O presidente fez um podcast que ele falou o seguinte, a Covaxin, por exemplo, tentaram empurrar em mim a responsabilidade de corrupção. Tinha corrupção ali? Aí ele fala, tinha corrupção. Ele afirma o que eu tinha dito. Aí eu falei, opa, tinha corrupção, calma aí. Deixa eu assistir esse vídeo direito. Aí ele completa. E aí pra vocês que gostam do Bolsonaro, procura aí, tá aí na internet, bombando. O presidente não só afirma que tinha corrupção, e ele ainda diz que lá em Brasília é cheio de lobista, de esquema, como o Ministério da Saúde impediu, né, o ministro Pazuello, junto com seus funcionários, impediram o esquema da Covaxin fosse pra frente. Ele tá falando de quem? Ele tá falando de mim e do meu irmão. Porque o ministro Pazuello, ele admitiu dentro do avião, pra mim, que não tinha força pra poder travar, não tinha coragem de enfrentar o sistema. E eu e meu irmão fomos pra cima, porra. A gente enfrentou, quando chegou no caso da CPI, a gente só foi chamado na CPI, porque vazou o depoimento do meu irmão ao Ministério Público. Porque a gente foi atrás do Ministério Público pra depor no Ministério Público. Mas nós provocamos. Antes de um presidente, a gente foi na PF, então a gente foi avisar o presidente. Presidente, nós já avisamos a PF, aí contamos pra ele tudo. Então, o que a gente esperava do presidente? Meu irmão, pôde ir na caneta, liga pro Pazuello, Pazuello, suspende o contrato. Já tem uma denúncia na PF, vamos aguardar, ver o que vai dar. Agora ele disse que tinha corrupção. Mas lá na época, quando estavam batendo nos irmãos Miranda, em especial no deputado Luiz Miranda, ele não teve coragem, não me desmentiu, porque ele sabia que era verdade. Ele falou pra mim que sabia. Ele falou que sabia. Sabia até quem era o dono da situação. Mas ele também não disse assim, o Luiz Miranda é culpado. Então ele ficou calado, todo mundo sabe que ele ficou calado. E agora ele abre a boca pra dizer que tinha mesmo. E que o Ministério da Saúde teve coragem de impedir a corrupção. Ele tá falando da gente. Então eu fui aliado dele, eu ajudei ele a impedir que uma corrupção estourasse no governo dele. E ao mesmo tempo, o bolsonarista passa a me ver como traído. Traído não. Então o que aconteceu agora? O que foi traído foi eu. Ele agora acaba de confessar que tinha. E de uma forma ou outra ele estaria assumindo uma prevaricação então. Acabou de assumir. Ele acabou de dizer que tinha corrupção. O Ministério da Saúde que impediu. Eu tenho aqui o vídeo. Se a gente colocar aqui, vaza, eu vou colocar aqui. Calma aí, rapaz. Calma aí. Maicão das câmeras ali. Calma aí. Cadê o zoom? Dá-lhe zoom. Acho o vídeo aí primeiro. Calma aí, já tá na mão. Tá na mão. Já tô afiado. Você acha que eu sou beijo, rapaz? O zoom pega, pô. O zoom pega? Então é isso. Pessoal, enquanto o Luiz vai achando aqui o vídeo aí. Vai achando. Ah, o Bolsonaro queria comprar a Covaxin. Vira assim. Prato, hein? Calma aí, bateria na cama agora, não. O Ministério da Saúde, entre outros, ministério de corrupção no passado. Era dois, três casos por semana. Quantos casos nós tivemos no nosso governo? Nada. E primeira mão também. Eu gosto da primeira mão. Vou dar a primeira mão pra vocês. Eu sou um cara que sou chato demais. Posso dar? Pode, cara. Eu sei que manda. Vamos lá. Vou postar. Vou postar. Vou postar porque eu quero agradecer o Bolsonaro. Inclusive, assim, muito obrigado, Bolsonaro, por ter tirado esse peso das minhas costas de que eu não sou um cara honesto. Um cara honestíssimo. Eu não respondo a nenhum processo. Fui massacrado pela imprensa no primeiro ano de mandato por ter ido pra cima dos grandes corruptos desse país. Por ter ido pra cima dos grandes devedores que não pagam imposto. Inclusive, os não pagadores de imposto são donos de emissoras grandes que tentaram me triturar porque devem bilhões e eu fui cobrá-los. E você sabe da minha índole, sabe do meu caráter. Eu sou um cara casado há 25 anos. Tenho uma família linda. Sou um cara sério. Entrei pra política pra mudar esse país, pra fazer uma reforma tributária e dar dignidade pro povo brasileiro. Que o brasileiro não sabe o que é um país sério. Nunca soube. Enquanto a gente tiver uma carga tributária que mata o mais pobre e o mais rico não tá pagando nada, nós nunca seríamos um país sério. Eu vim pro Brasil só pra isso. E você sabe disso. E eu agradeço você ter feito isso aqui, ó. Acusado de corrupto virtual pela turma do Renan Calheiros. Ah, o Bolsonaro queria comprar Covaxin. O que não falta em Brasília é lobista. De dentro e de fora do país. Queria até vender lote na lua pra você. Não passou a compra da Covaxin. É o primeiro filtro do Ministério da Saúde com o Pazueira atrás da frente. O Pazueira foi o cara que segurou lá no Ministério, juntamente com outros órgãos, obviamente, a questão de corrupção. E eu expliquei isso pro Pazueira, de forma bem resumida, que não dava pra conversar dentro da aeronave. Qual foi a reação do Pazueira? E tinha outras pessoas. Falei, ó, tá uma situação que tá rodando. Aí ele olhou pra minha cara, uma cara de descontentamento. E falou assim, Luiz, ano duro mais, nem essa semana, é certeza. Eu vou ser exonerado. Como eu sempre disse, eu fui o melhor amigo do presidente. Eu sim, fui aliado. Eu fui avisá-lo. Avisei não só ele, como o ministro Pazueiro. E agora ele confessa que lobistas queriam entubar 1,6 bilhão no povo brasileiro com uma vacina porcaria, literalmente, com um esquema extremamente fraudulento e corrupto. E ele diz que, graças ao ministro Pazueiro, não foi possível. Ele só não diz quem fez o trabalho que o ministro Pazueiro não teve coragem de fazer. os irmãos Miranda, deputado Luiz Miranda e o seu irmão. Essa é a verdade. Pega a visão. Aqui nós não traímos ninguém. Nós trabalhamos para o povo brasileiro. O traído aqui foi outra pessoa. Lembra disso. Cara, quem trai um amigo, trai uma nação. É o que eu penso, entendeu? Eu jamais trairia um amigo meu.